Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Foi realizado neste final de semana na Praça Central de Itapes a sexta edição da mateada em homenagem ao Dia Nacional do Motociclista. O evento, que reuniu centenas de pessoas, entre turistas e comunidade itapense, contou com a presença de 200 motogrupos, shows com as bandas Charles Busker e True Karma, entregas de brindes e feira de artesanato. No domingo foi realizado o tradicional passeio de motos pela cidade e o encerramento foi com dois shows musicais das bandas tapenses, Só da Clássica e Avô Retro. Tchau.